é um minuto vai por favor por favor de tempo Ok tudo ok vai 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 o outro lado de other side na música do Red Hot outro joguinho Wind aqui de terror mas esse aqui é um pouquinho diferente nesse jogo que ele se passa dentro de um depósito apertado de um abrigo construído há milhares de anos um lugar que ninguém pode sair porque ninguém sabe o que tem lá fora tipo a caverna de Platão e aqueles que saem são rapidamente eliminados tem uma razão para que todo mundo fique aqui dentro e a galera que trabalha aqui garante que a gente fica aqui dentro é igualzinho os Valds do Fallout já que é muito famoso aí nesses dias é basicamente isso bom e aconteceu tipo uma explosão no nível da superfície que a todo mundo conseguiu ver o vislumbre do outro lado e tipo 200 pessoas morreram começar aqui mano é abrigo um oficial civil e de line você não fala sobre os outros sobre lá fora você não pensa sobre ir lá fora esses lugares mantém a gente seguro dos perigos que tem lá fora lá fora é morte lá fora é nada eu acredito eu acreditei uma vez até a explosão até a explosão é descobrir descobrir um folder é tipo tirar descobrir a o nível da superfície o pessoal que estava lá todos eles viram e ninguém se surpreendeu quando todos eles desapareceram no próximo dia para manter as pessoas dentro de uma caixa de metal um tem que mostrar poder mas eles esqueceram de uma pessoa cara não não sei se eu li certo e eu vi tudo bem é hora de sair e esse jogo é de Puzzle cara não sou bom Puzzle Ah nossa senhora cara eu tô eu tô em base barcada com esses jogos low-poly interagir aqui o left click e o drop drop item que opção em tudo que eu preciso aqui para começar a perfurar para começar eu devia usar o computador eu vou usar o computador não seja por isso mais uma dari por isso hein e aí e ai obrigado a mãe hola E aí 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 o Ah, tô burro já, ave maria. Pera aí. Ótimo. Não. Tá bom. Eu tenho que sair. E eu já tô preso no jogo. Calma, o que eu vou fazer? Acho que... Eu ia falar que todo mundo usa a mesma end, mas todos os jogos são feitos em unit. Então... Como é que eu pego? Dá pra pegar isso aqui, né? Tô passando mal já. Ah, tá. Obrigado. Ótimo. Agora vai começar... Opa! Tá tudo ok. Um progresso. Mas já cortou isso tudo? Tá cortando. Não tem uma distância segura do case, a broker vai automaticamente parar quando algum erro acontecer no sistema diagnóstico. Ah, parou. O que que ela deu errado aqui? Drill Bict Function. Vou pegar ela, né? Ih, caralho, o que que era que tava faltando? Tem que analisar, pô. Drill Bict Function. O que que é isso, irmão? Ah, não sei não. Vou ter que quebrar a cabeça. Ah, isso aqui é da bateria. Ah, tá carregando a bateria. Não, não precisa não, vai viciar a bateria. Então, tem o que? Drill Bict. Drill Bict Function. Não sei o que que é isso. Ave Maria, não. Não, caralho. Não, caralho. Não, caralho. Não, caralho. Não, caralho. Bota de volta. Não, vixi. Isso aqui é água? Vai esfriar ela? Ah, então não é isso aqui, não. Deixa eu ver. É o... Coolant Level, Drill Bict Security, Drill Bict Function. O óleo, seria o óleo aqui, o... Bolts, Drill Bict. Vamos, né? Vamos ver o que que nós faz aqui com Drill Bict. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que descobrir a verdade. Será que é isso que quebrou? Porra, aí é burrão, hein? Ela tá... A broca tá sem... É que eu pego ela toda, né? Não, tem que preservar a broquinha. Eu tenho que tirar, mano. Como é que eu tiro, velho? Com isso, será? Que que é isso? Da hora, isso. É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Bora. Bora. Não vai sair nada daqui, não, né? Ah, não. Tem até uma porta aqui. Ah, foi metade. Quebrou de novo, né? A bateria acabou. Isso aqui eu já descobri. Tá carregando a bateria. Eu vou ficar aqui. Pra não ser surpreendido. Por nada. Ah, tá uma vibezinha boa, viu? Acaba tão rápido assim a bateria, será? Pronto. Não, não, não sei. É uma derrota. Quebrou. Tô com medo dessa porta aqui, mas acho que não tem nada, cara quebrou de novo velho O óleo e o coolant level, cara, acho que é aquilo que eu mexi mais cedo Eu tô sozinho aqui Acabou geral, eita tem cor, pera Esse é o vermelho, primeiro é o vermelho Isso seria duas coisas Não sei ao certo Vamos averiguar Tudo ok Pode tentar Coisinha Quebrou? Tô livre Quebrou, mano Drilling Layer 2 É, a camada final vai ativar a segurança do abrigo Lembre-se Não tem retorno Eita, vai atingir Ixi, agora eu acho que vai ficar perigoso Porque eu vou ativar a segurança Vai ter contramedidas Vai ter contramedidas O que aconteceu? Alô? Eita Agora lascou Vai 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 Isso aqui foi um tutorial, meu Deus, eu preciso ir embora Agora a segurança vai chegar Vão me prender velho Vai vai tá safe, 5 minutos dá O que aconteceu? Bateria e drill bit Já sei já Vamos primeiro pegar a bateria Já botar pra recargar E o drill bit A gente pega aqui Não, não é esse não É isso aqui Pega a drill bit Que a bateria tá recarregando Peguei Bora Bateria 4 minutos Será que foi? Ok, ok, vai 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 Meu Deus, 4 minutos O pessoal porta abrir Será que vai dar velho? Eu diria que foi uns 50% Quebrou Cai o diagnóstico primeiro Os refrigeradores Vamos Bora, 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 bora O vermelho O que que é o que aqui? O vermelho é o primeiro, né? Bora, vai dar tempo, tranquilo Meu Deus Meu Deus Ai, solta O cara não sei se vai dar não Se eu errei alguma coisa Lascou, vai Ok, 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 ok Acho que vai falhar Acho que vai falhar mais uma vez Eu preciso sair Eu preciso descobrir a verdade Dois minutos Dois minutos Meu Deus Meu Deus, já Olha, meu Deus Olha o bateria Meu Deus, quebrou tudo Não, esse aqui, aqui acabou Por favor Olha o Ai, deixa a bateria já carregando Cidadão E a drill bit Ah Esse aqui já foi Fecha Bateria tá na metade Agora é só trocar a drill bit Bora Maravilha Foi Um minuto, vai Por favor Por favor Por favor, dê tempo Ok, tudo ok, vai, 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 vai Quebra a porta Acabou, não dá mais tempo Se quebrar de novo Acabou Tô livre, tô livre Foi Foi Ah Perdi Abreu Abreu Escapei Descobri a verdade Sai da caverna de platão Todos aqueles Se eu for contar pra eles O que eu vejo aqui Eles vão me chamar de louco E vão me matar Mas eu sei a verdade Eu descobri Estou livre Este lugar não é o que O resto está inelegível Opa Não Ah Que que é isso? Meu Deus Não, não, não Eu quero voltar Eu quero voltar Não Caralho, massa Daora Esse foi, então, esse aí foi o outro lado Criado por, a música criada por Jabu E o jogo criado por Mike Klub Klubnika Inspirado Em Hog Howers Ou, não sei o que que é isso Gostei, gostei Ele foi tenso Teve um terror psicológicozinho Muito bom Muito bom, velho Eu vou continuar trazendo jogos indie, mano Eles são o futuro, tá ligado? É isso, valeu O outro lado